E olha gente, presta atenção, porque desde o último fim de semana, a regra que determina a exibição de apenas duas casas decimais nos valores dos combustíveis, né? Tá valendo desde a semana passada. Então a norma agora é para garantir que o consumidor entenda com mais facilidade quanto tá sendo cobrado pelo litro da gasolina, do etanol e também do diesel. A reportagem é dele, WT, aqui no Fenômeno. Fala, WT! Começou a valer a partir deste sábado a medida que determina que os postos de combustíveis exibam os preços com duas casas decimais. Aqui em Maceió, muitos postos já começaram a cumprir esta determinação. Eu acredito que fica melhor para nós consumidores, né? Porque é uma maneira mais clara para o entendimento de todos, né? Para mim é uma novidade, é uma informação nova essa aí. No final das contas pesa no bolso, né? Qualquer casinha decimal acaba pesando. Fica mais específico para a gente, porque com aqueles decimazinhos, né? Aí enrolava a gente. E agora não, agora ficou melhor. Os postos que não cumprirem esta medida podem ser denunciados, segundo informou o presidente do PROCON, Maceió. A partir de agora, os postos são obrigados a divulgarem os preços dos combustíveis usando unicamente duas casas decimais. Então, a medida visa aí facilitar e dar mais transparência para o consumidor em relação ao preço do combustível. Então, todo consumidor que identificar, a partir desse dia 7, que o posto ainda não está obedecendo essa legislação, ele deve denunciar para o PROCON, através dos nossos canais de atendimento, nossa equipe vai notificar o posto a ajustar de acordo com a resolução prevista pela Agência Nacional de Petróleo. O canal de comunicação e denúncia para o consumidor é o nosso WhatsApp 988-828326. Do Farol, William Chavares. Muito bem, WT. Importantíssimo. Isso é que estava acontecendo, segundo informações da própria ANP. Em alguns postos, como eram três dígitos, por exemplo, agora está cinco, vamos lá, um exemplo aqui. R$ 7,99. R$ 7,99, R$ 9,99. O que ele fazia? Às vezes arredondava. Aparecia para você R$ 7,99, mas quando ia fazer a contabilidade e tudo mais, ia dar um... Ah, isso, mas é um centavo, dois centavos. Faça a conta por dia, quanto é que seria isso. E quanto você vai abastecendo sempre no final do mês, também tem uma economia. Pequeno ou não, qualquer economia é importante. Por isso, visualmente, é importante. Tanto é que os postos pediram que não fizesse uma mudança na própria bomba, porque seria uma mudança muito grande e gastaria dinheiro e tudo mais. Então, o último númerozinho vai ficar na bomba lá, mas ele tem que ficar travado. Zero, travado. Ele não pode se movimentar. Se você perceber que na bomba ele está se movimentando, você é... Para aí, para que eu vou chamar o PROCUR. Então, R$ 7,99 tem que ser sempre com as duas casas decimais apenas, para você poder ter controle. E me parece que já vem aumento da casolina de novo. Eita, meu Deus do céu. Não está fácil, não.